Chamei o bom Agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Não pega, pega, não ronca, ronca do polo E a moçada se sacode quando o sapone ele é bom A gente fica a noite inteira na poeira Pega, pega, chora, cheira e deixa sem sair do tom Nesse parralo eu não vou ficar parado Com meu amor vou bater nascer o sol Toda sonhada, rodopia, sua baça E a moçada se espalha nesse chameguinho bom Toda sonhada, rodopia, sua baça E a moçada se espalha nesse chameguinho bom Chamegu bom, mas chamegu bom Chamegu bom, mas chamegu bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Chamegu bom, mas chamegu bom Chamegu bom, mas chamegu bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Não pega, pega, não ronca, ronca do polo E a moçada se sacode quando o sapone ele é bom A gente fica a noite inteira na poeira Pega, pega, cheira, cheira e deixa sem sair do tom Nesse parralo eu não vou ficar parado Com meu amor vou bater nascer o sol Toda sonhada, rodopia, sua baça E a moçada se espalha nesse chameguinho bom Toda sonhada, rodopia, sua baça E a moçada se espalha nesse chameguinho bom Chamegu bom, mas chamegu bom Chamegu bom, mas chamegu bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Chamegu bom, mas chamegu bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Chamegu bom, mas chamegu bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Chamegu bom, mas chamei o bom A gente na quintura, agarrado na cintura, se mistura na mistura de chamei o bom Bom dia, amor Como é que vai você, amor Que vontade de te ver, amor Que dia lindo, que bonito, astral Que ele é aquele sorriso em gozo Aquele meu beijo gostoso Matinal Que ele é aquele sorriso em gozo Aquele meu beijo gostoso Matinal Vamos sair por aí Vamos andar por aí Vamos cair na gandaia Vem ser a minha sereia Deixa eu malhar na tua areia Vou invadir tua praia Vem ser a minha sereia Deixa eu malhar na tua areia Vou invadir tua praia Bom dia, amor Como é que vai você, amor Que vontade de te ver, amor Que dia lindo, que bonito, astral Que ele é aquele sorriso em gozo Aquele meu beijo gostoso Matinal Que ele é aquele sorriso em gozo Aquele meu beijo gostoso Matinal Vamos sair por aí Vamos andar por aí Vamos cair na gandaia Vem ser a minha sereia Deixa eu malhar na tua areia Vou invadir tua praia Vem ser a minha sereia Deixa eu malhar na tua areia Vou invadir tua praia Balança a mão, balança a mão Balança a mão Que a emoção, a energia solta no ar Que essa onda tá gerando confusão Por onde eu passo, todos vêm me perguntar Balança a mão, balance a mão, balance a mão Que a emoção, a energia solta no ar Que essa onda tá gerando confusão Por onde eu passo, todos vêm me perguntar Qual foi, qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi No São João, no futebol, na vaquejada No carnaval, no festival de rock'n'roll Até o padre após a procissão Disse o refrão e os fiéis acompanhou Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Lá no congresso fizeram uma CPI Pra descobrir qual o melhor parlamentar Que é bom pro povo, isso ajuda a pobreza Mas que tristeza, nenhum deles tava lá Balança a mão, balance a mão, balance a mão Que a emoção, a energia solta no ar Que essa onda tá gerando confusão Por onde eu passo, todos vêm me perguntar Balança a mão, balance a mão, balance a mão Que a emoção, a energia solta no ar Que essa onda tá gerando confusão Por onde eu passo, todos vêm me perguntar Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi No São João, futebol na vaquejada No carnaval, no festival de rock and roll Até o parque após a processão Disse o refrão e os fiéis acompanhou Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Lá no Congresso fizeram uma CPI Pra descobrir qual é o melhor parlamentar Que água por povo só ajuda a pobreza Mas que tristeza, nenhum deles tava lá Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Qual foi, qual foi, a vaca que botou contando o boi Eu vou sair pra passear no meu cavalo O meu cavalo, o cavalo galopeador Eu vou sair pra passear no meu cavalo E na garupa do cavalo vou levar o meu amor Eu vou sair pra passear no meu cavalo O meu cavalo, o cavalo galopeador Eu vou sair pra passear no meu cavalo E na garupa do cavalo vou levar o meu amor De Maceó, vou pra Aracaju Chegando em Zé Gip, paramos pra descansar Logo cedinho, vou conhecer Salvador E na ladeira do Pelô tem reggae, vamos pra lá Assista a missa, na igreja do Bonfim Seguindo o mesmo caminho, vou conhecer Petrolina Passar um dia, no São Francisco Pescando, Juazeiro me esperando Cidade Moça Linda, ai ai, Cidade Moça Linda Ai ai, Juazeiro Petrolina Ai ai, Cidade Moça Linda Ai ai, Juazeiro Petrolina, seguindo a viagem Fui conhecer a Paraíba, cheguei em Campina Grande Ao nascer do sol, fiquei maluco, quando voltei pra Pernambuco E o meu cavalo tirou num galope só Num galope só, num galope só De Campina Grande pra capital do forró Num galope só, num galope só De Campina Grande pra capital do forró Seguindo a estrada, eu fui conhecer Recife Que coisa linda, quando cheguei em Olinda Fui me manhar na praia de Itamaracá E o meu cavalo ficou igual andando o mar Pra lá e pra cá A galope só, num galope só, num galope só A galope só, num galope só Da praia de Olinda Praia de Itamaracá A galope só, num galope só A galope só, num galope só Corta lenha, faz fogueira Eu quero comemorar Já chegou o São João Tem forró em São Miguel E o que for entra lá Corta lenha, faz fogueira Eu quero comemorar Já chegou o São João Tem forró em São Miguel E eu vou correndo pra lá Vou levar você Pro povo ver como se dança o forró Passar a noite acordado Dançando o forró pesado Que eu fico os dois em um só Você vai ver o suor descer E não querer sair Com a safoneira animada Tocando o forró pesado Não desde o corpo Duvida aqui pra frente São João é São Miguel São João é São Miguel São João é São Miguel Algo espalhado São João é São Miguel São João é São Miguel São João é São Miguel Francisco Hélio já avisou a moçada Falou pra rapaziada Daqui pra frente é assim Tá, tem sanfona, tem fogueira Tem ronqueira, tem forró A noite inteira parece um tema assim Tá, tem sanfona, tem fogueira Tem ronqueira, tem forró A noite inteira parece um tema assim Daqui pra frente São João é São Miguel São João é São Miguel São João é São Miguel Algo espalhado São João é São Miguel São João é São Miguel São João é São Miguel Porta a lenha faz fogueira Eu quero comemorar Já chegou São João Tem forró e São Miguel E eu vou correndo pra lá Porta a lenha faz fogueira Eu quero comemorar Eu quero comemorar Já chegou São João Tem forró e São Miguel E eu vou correndo pra lá Vou levar você Pro povo ver como se dança o forró Passar a noite acordado Dançando forró Pesado que eu fico os dois em um só Você vai ver o suor descer E não querer sair Com o safoneiro animado Tocando forró pesado Não deixe o povo Dormir daqui pra frente São João é São Miguel 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 Sofre por você Meu Dengo Vem pra nossa cama Escuta quem te ama Sofre por você Meu Dengo Vem pra nossa cama Escuta quem te ama E sofre por você Meu Dengo Vem pra nossa cama Escuta quem te ama E sofre por você A minha vida Sem você não tem sentido Estou perdido, não sei mais o que fazer De que adianta ter uma casa tão bela Se dentro dela tudo é triste sem você De que adianta ter uma casa tão bela Se dentro dela tudo é triste sem você Eu tengo Vem pra nossa cama, me escuta quem te ama Só fico por você Eu passo a noite cheirando teu travesseiro Sente no cheiro do perfume que ficou Uma saudade bate forte no meu peito Não tem um jeito de viver sem teu amor Uma saudade bate forte no meu peito Não tem mais jeito de viver sem teu amor Uma saudade bate forte no meu peito Não tem mais jeito de viver sem teu amor Uma saudade bate forte no meu peito Não tem mais jeito de viver sem teu amor Não tem mais jeito de viver sem você Não tem mais jeito de viver sem você Não tem mais jeito de viver sem você Escuta quem te ama Escuta quem te ama e sofre por você Meu vengo Vem pra nossa cama e sofre por você Meu vengo Vem pra nossa cama e sofre por você Vem pra nossa cama e sofre por você Vem pra nossa cama e sofre por você Uma canção Uma canção de amor e paixão Uma canção de amor e paixão Música Não fecha as portas pra felicidade Não abra os braços pra apertar a solidão Vem um sorriso e te salva a liberdade Voz da verdade é quando fala o coração Não feche as portas pra felicidade Não abra os braços pra apertar a solidão Dê um sorriso, grita e salve a liberdade Voz da verdade é quando fala o coração Um coração de amor e paixão 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 Eu levo a vida feliz, sofrendo, sorrindo, cantando amor Por onde passo, por onde vou Levo comigo a alegria do peito, sou só de verão Eu sou o vento que leva ao som de uma canção Uma canção de amor e paixão 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 La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É muita paixão, é muita areia pro meu caminhão Se acaso você não gostar, aí eu canto outro refrão Me dou um buquê de flor que cheia, pela vida inteira vou beijar seu chão Me dou um buquê de flor que cheia, pela vida inteira vou beijar seu chão É muito amor, é amor demais, amor que fica, amor que satisfaz É muito amor, é muita paixão, é muita areia pro meu caminhão Se achei como seu lugar, de dona do meu coração Em vez de chuva passageira, seja cachoeira, seja inundação Em vez de chuva passageira, seja cachoeira, seja inundação É muito amor, é amor demais, amor que fica, amor que satisfaz É muito amor, é muita paixão, é muita areia pro meu caminhão É muito amor, é amor demais, amor que fica, amor que satisfaz É muito amor, é muita paixão, é muita areia pro meu caminhão É muito amor, é amor demais, amor que fica, amor que satisfaz É muito amor, é muita paixão, é muita areia pro meu caminhão Se achei como seu lugar, de dona do meu coração Em vez de chuva passageira, seja cachoeira, seja inundação É muito amor, é amor demais, amor que fica, amor que satisfaz É muito amor, é muita paixão, é muita areia pro meu caminhão É muito amor, é muita areia pro meu caminhão Vem dizer que estás querendo, meu amor Sei, você quis me falar esse calor Mas teus olhos já me revelaram tudo, tudo, tudo Você está do jeitinho que eu estou Vem dizer que estás querendo, meu amor Sei, você quis me falar esse calor Mas teus olhos já me revelaram tudo, tudo, tudo Você está do jeitinho que eu estou Louco de paixão, cheio de desejo Querendo chamê-lo, sede de beijar A felicidade pinta no momento Pois não perca tempo, nós vivemos para amar Por isso vem me amar, vou te amar Se eu quero e você quer pra que pensar Vem me amar, vou te amar Se eu quero e você quer pra que pensar Vem dizer que estás querendo, meu amor Sei, você quis me falar esse calor Mas teus olhos já me revelaram tudo, tudo, tudo Você está do jeitinho que eu estou Vem dizer que estás querendo, meu amor Sei, você quis me falar esse calor Mas teus olhos já me revelaram, tudo, tudo, tudo Você está do jeitinho que eu estou Louco de paixão, cheio de desejo Queremos chamê-lo, sede de beijar A felicidade pinta no momento Pois não perca tempo, nós vivemos para amar Por isso vem me amar Por isso vem me amar, vou te amar Se eu quero e você quer pra que pensar Vem me amar, vou te amar Se eu quero e você quer pra que pensar Vem me amar, vou te amar Se eu quero e você quer pra que pensar Vem me amar, vou te amar